Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe com a cabeça Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas Chiquititais, um dos maiores hits desse canal Quem diria, não é mesmo? Se você não viu nenhum react de chiquititas Eu vou deixar a playlist aqui no card Assistam porque é incrível E vamos mais uma vez nos deliciar com essa novela maravilhosa Menina, veneno, o orfanato é pequeno demais pra nós dois Vai vindo aí a profundeza das chiquititas, tá? Meu nome é Jéssica, inclusive, tá? Se inscreve no canal Aquelas coisas, gente Ah lá Tem alguém sequestrado É a Millie Eu sou cadela da Millie Peraí, Giovana, o que ela falou? Ela chegou falando seu fantasma? Fantasma Ela chegou chamando o fantasma mesmo Fantasma Oh, fantasma Cadê você? Veneno Veneno Ela é CSI, né? Porque ela sentiu o cheiro e já sabia que era veneno Gente, a Millie não pode morrer Ela é tipo a principal dos chiquititas Tensão, suspícia e agonia 007, missão impossível em chiquititas That is cinema Nas profundezas do labirinto do orfanato É no orfanato isso? Não, e ela é impune ao veneno, né? Ah, pô, a galera tá dedetizando a casa Vai matar as baratas, né? Tem que ser Praz, fecha o nome da imprensa Moço, tem que parar, moço Tu tá dedetizando a Millie O verdadeiro terror dessa cena é a quantidade de barata morta Que ela vai se deparar nesse caminho aí Ai, tira os besouro Como é o nome daquele bisquindo assim? Vai lá, vai lá, vai lá Tira o toque, ele se enrola Tira os emboar Trancaram Gente, eles estavam dedetizando mesmo? Ou eles estavam envenenando o orfanato de propósito? Agora eu fiquei encucada Mano, a Millie tá trancada No orfanato Vai pra janela, Millie Vai pra janela, Millie Mano, pera aí Que subiu uma fumaça aqui Que veio do além Do absoluto nada Surgiu uma fumaça aqui na cara dela, ó Olha lá, a fumaça subindo Quem soltou a fumaça? O fantasma? Até agora eu não entendi se ele tá do nosso lado ou não Se ninguém Ela vai cair desmaiada Desmaiou de forma poética Na escada, bem nazaretendês Gente, é seguro dizer que a Millie é a Meredith Grey do SBT? For sure Sem sacanagem, tudo acontece com ela, mano Caiu do cavalo Perdeu a visão Foi desmaiada Derrubaram ela no banheiro Vocês lembram dessa cena? Tudo acontece com a pobre coitada da Millie Pô, ainda dizem que Ai, porque a Chiquisita é pra criança A infância da Millie é cheia de sequelas Se musicais forem legalizados Cenas assim serão comuns Olha que problema Gente, não legaliza a alegria Esse povo que gosta de musical Não dá pra confiar, hein? Ela é famosa? Como é que vocês sabem disso? A gente sabe tudo Absolutamente tudo sobre o Tomás Ferraz Ah, ela é a namorada do Tomás Ferraz Que é uma farsa Eu sempre esqueço de onde é o Tomás Ferraz Ele não era de carrossel? Não, nada a ver, irmão Carrossel não É carinha de anjo? Fonte Não foi preciso Ai, Giovana, de onde ele era? Ele era de Chiquititas mesmo? Sim Somos ex-fãs de carteirinha E quando o Tomás deixou de ser o Tomás Foi tão triste Ah, elas são ex-fãs Então ele já não é mais o Tomás Ferraz Já descobriram que ele é uma fraude Tô situada, Chiquititas Você não concorda com a gente? Hum? Concordo Mano, vai buscar a água delas Sei lá Traz a conta Libera esse pessoal Será que você não podia dar uma palhinha pra nós? Não, moça Ela tá no horário de trabalho Nada a ver Não canta Por favor Não canta, não canta Mas vocês querem que eu cante aqui no meio do café? Buducho Me ajuda Gente, sempre tem razão, né? Ela vai cantar Ela vai cantar Mãe Ela é patricinha e tá muito bonitinha Gente, não, peraí Eles poderiam pelo menos ter se esforçado Pra parecer um pouco mais natural, mano Olha a discrepância na voz dela falando E a música entrando Ela é patricinha e tá muito bonitinha Meu Deus do céu O que não é realista Meu Deus, chegou a outra Pra ficar comigo tem que me acompanhar Onde é esse café, gente? Mano, a menina simplesmente Lá veio o segurança, hein? E não acaba, Giovana Não acaba Não era só uma palhinha, gente Todo mundo chega no fim da ladeira Gente, eu achei que esse moço era a segurança Ele não é não, ó Das duas, ou ele não é a segurança Ou ele tá entretidíssimo Que nem a gente Mano, por favor, mano Filme esse cara aqui atrás Que deve estar pensando Caralho, eu só vim procurar um café quieto, mano Pra poder, né Sei lá, esvarecer um pouco Não Tem que a música É um sertanejo Não tem nada a ver Começaram a dançar Começaram a dançar Ah, no meio do job A galera aplaude Isso aí Porra, isso aqui em São Paulo Era 75 reais pra entrar Que o povo já ia te vender assim Atração musical no café Com um drink grátis 130 por pessoa, né? Porque São Paulo é uma cidade acessível pra caralho Bom demais Gente, olha que coisa, hein? Essa então, ela era a dupla do Tomás Ferraz, Giovana? Ou ela era a namorada do Tomás Ferraz? Não sei Mas olha, se eu tô num restaurante E aí eu vejo alguém que canta Que eu gosto, que tá ali Deixa eu ver quem que eu ia pedir pra cantar Acho que, sei lá Se eu visse, tipo, KLB Eu ia falar Mano, por favor, canta aí, vida Ninguém pegou essa referência Porque só eu sou velha Vocês aí são tudo geração tiktok Só sabe quem é os tiktok KLB andou pra Cristianos Brothers Pra se correr Aeroporto, área restrita Ah lá, música de tensão Caralho, a Carmen vai presa Por essa mulher aí que ela não pode sair do país Iiii O que vocês estão fazendo? Eu preciso A Carmen criminosa Vai ser presa no aeroporto na frente de todo mundo Olha o micão Um soco bem dado nos dentes Carmen, você achou mesmo que escapar depois do estudo que você fez? O que você está falando? Eu não te conheço Eu conheço esse menino da onde, gente? Eu acho que ele fez alguma novela que eu assistia Ah, irrelevante também, né? Dona, eu te conheço Ela mesmo Pode prendê-la O que me prender? Que absurdo O que é isso? Eu não fiz nada Vai em cana, Carmen Não engana mais ninguém, tá? O que ela fez, gente? Chegou a sua hora de pagar por tudo que você fez Senhor delegado Ai, graças a Deus, cortou pra delegacia Eu não ia conseguir dormir hoje Se eu não soubesse por que a Carmen está sendo presa Spill the tea, sweetheart Tá acontecendo algum engano aqui Porque eu deveria estar no avião indo pra Europa Carmen está sendo presa porque assassinou a atuação Não pode sequer sair do país É toda mentira, delegado Eu nunca fiz nada disso Ah, então agora a gente vai liberar ela Se ela está falando que não faz nada Libera ela, né, gente? Uma cara de Karen essa Carmen tem Sabe Karen? A mulher que quer falar com o gerente Aqui tem sempre razão Aqui como ousas falar com os meus filhos desse jeito A criança estava só esfregando mostarda na parede Essa é só a scary Eu sou inocente Mas de qualquer maneira Ela vai ter que responder por todos esses crimes O senhor sabe quem eu sou? Carmen Almeida Campos Grande esmerda, Carmen Almeida Campos Vai pro inferno Já não fui com a cara dela Eu não sei Eu não sei se ela tem razão Ou se ela merecia estar indo ser presa Mas ela tem cara de que fez a Millie sofrer Tô errada, Giovanna? Ela tem cara de que é vilã E quer prejudicar o orfanato raio de luz Raio de sol Como é o nome do orfanato de Chiquititos? Não é raio de luz, Thaísa? Não faz a menor ideia Cara, gente Só tem gente sem cultura aqui ao meu redor Pelo amor de Deus Olha, é complicado Eu vivo aqui desde que nasci No orfanato raio de luz Não venha mexer com as café com leite Aí, irmã Ó tu aqui Vamos lá Essa aqui é a Vivi? Essa aqui é a Vivi? Essa menina? Ela que derruba a Millie no banheiro? Memória de milhões Cala a boca Toma Por sua causa fui difamada por todo mundo na escola O que é difamada? O que é difamada? O que é basculho? O que você vai fazer comigo? Você não vai fazer nada Devolve a boneca dela, seu bom Cara, gente Poucas coisas me irritam tanto nesse mundo Quanto ver uma criança sacaneando a outra Eu era uma criança que sacaneava a outra, né? Porque eu sacaneava Thaísa, minha irmã Mas não quer dizer que agora, depois de crescida Eu acho isso legal Eu não acho, mano Coitadinha da menina Ela tava só brigando Eu estou sentindo uma treta A boneca dela Giovana, vamos refazer essa cena Coloca a trilha sonora dos Avengers na hora que a Millie chega Eu acho bom você não fazer nada com a Maria se não quiser se ver com a gente Ah, essa é a Maria Se você quiser fazer qualquer coisa contra a Maria, vai ter que passar por cima de mim A Millie é escrota Ei, a Maria é a Carla Dias Na versão original Vocês lembram da Carla Dias? Põe aí, Giovana Ela é criocinha Antes dela matar os pais Cara, eu tento não fazer essa piada, mas é mais forte do que eu Calma, Millie Agora a Millie zuna que bancadurona Estou fazendo o que é certo Você acha certo me difamar? Por que que difamaram ela? Seu senso que é justo está errado, Maria Ah, não é a Vivi Maria? O nome dela é Maria? Maria Maria É Marina ou Maria? Maria Ela é só uma menina e você fez tudo que ela disse que você fez Mas eu sou uma Almeida Campos e você não importa Ela é uma Almeida Campos, porra Ela é parente da Carmen Então ela não presta do bem que nem a Carmen Família de merda Cara, a família Almeida Campos é dona do orfanato, então? Você não tem o direito de ficar assustando as meninas menores Nem de ameaçar ninguém Ah, blamejo Boa Millie zuna, mostra pra ela quem manda aqui Giovana, eu quero salvar esse frame pra gente usar Boa Millie zuna Mostra pra ela quem manda aqui É Encara alguém do seu tamanho Toma, dá ali na cara dela, Millie Gente, eu sou contra a violência Isso aqui é entretenimento Ah, Giovana Põe o insert do barri aí Só pro pessoal ver que Ah, é leve, é leve Somos uma família feliz Ela vai arrancar a cabeça da boneca, eu acho Não Menina arremessou na boneca Peraí Não é em chiquititas que uma boneca fala? Eu tô louca É em chiquititas que uma boneca fala Ou seja, a menina ao meio da campus aqui Matou Matou não, né? Mas agrediu um ser vivo Ah, ela não sabe Tereza Obrigada, Millie Mas fica longe da Mariana Ouviu? Mariana o nome dela Eu acho que a pessoa que assinou lá no Acertidão Deve estar confusa, né? A mãe falou Marina Ela vai se vingar Ela vai se vingar Ela tá bolando um plano maligno Que ela vai mexer, mexer, mexer com as mãos Na cadeia Amizade boa é essa Na saúde e na cagada Cara, olha, eu não sei vocês Mas eu já tô gostando da amizade da Bia e da Millie Eu lembro da Bia no Chiquititas original Eu lembro Eu só não lembrava da relação Quanto você aí Que tem 53 anos que nem eu E assistiu a versão original O quanto essa versão nova tem A ver com a original, entendeu? Tipo Né? Báscara May? Alguém aqui é fã do Tomás Ferraz, hein? Olha o pôster dele Esse não é ele? Esse é o Tomás Ferraz Eu tô por dentro já do Chiquiverso Bom dia Nossa, que barulho foi esse? Gente, calma aí Primeira coisa que me irritou, né? A felicidade que ela acorda Me irrita um pouco Agora, bom dia Respondeu um brutamonte De God of War Foi a minha barriga, gente Eu ia falar isso Aí a menina fala Foi meu estômago Fome, né, mano? Não vou julgar Caramba, Cris Ai, agora foi a minha O que tá rolando com vocês Gente, a cara da Millie Tente não julgar Caramba, Cris Nossa, mas vai ficar um nojo Esse banheiro, hein? Tem banheiro pra todo mundo? Galera, tá rindo Da tia raia alheia Vocês vão já querer ir pro banheiro também Ah, tem banheiro pra todo mundo Não tem não Caga na pia Achei que ela falou Tá todo mundo na merda aqui O que não seria uma mentira, né? Pera, e só o banheiro aberto aqui? Eu ia falar isso Então, atrás de ti, menina Broca, eu vou explodir Não vai explodir, né, gata? No máximo vai fazer nas calças Gente, será que a calça vai fazer nas calças? Ela vai fazer nas calças Acabou Pô, como é que eu vou ficar com essa angústia? Porra Cara, só quem já passou por esse tipo de perrengue Pode falar sobre, né? É desesperador E quando é na escola? Nossa, Maria Uma vez eu tive uma dor de barriga Não preciso dividir isso Uma vez eu tive uma dor de barriga Horrível na escola Só que Sabe quando vai se construindo aquela cólica E tu fala Algo de errado não está certo Aí eu fui lá na coordenação Oi Querer ligar pro meu pai Ah, o que você tá sentindo? Ah, eu tô meio enjoada Porque na época eu tinha vergonha de falar Querida, estou prestes a cagar-me aqui na estocadeira, né? Aí ela Ah, tá bom Vou ligar pro pai Aí ligou pro meu pai Pode vir me pegar Aí lá foi o papai me buscar Eu não sei quanto tempo ele levou pra chegar Na minha cabeça foram 5 horas e 35 minutos Eu tava assim, João Tava segurando com todas as... Sabe quando o Dragon Ball vai virar o Super Sagilla? Eu tava fazendo assim Eu consegui chegar em casa E eu nunca esqueci disso Porque foi uma das sensações mais libertadoras da minha vida Foi quando eu cheguei em casa nesse dia Missão Não tomem leite em excesso Se você é intolerante à lactose Que é o meu casinho, tá bom? Por que eu divido essa história, Giovana? Eu acho que eu e meu público A gente já tá num nível muito, né? Porra, se isso não vai fazer tu te inscrever, nada mais faz Hã? O link de milhões Ser bem intencionado nunca ajudou ninguém É, a esperança, ela tá escassa no mundo mesmo, né? Olha o celularzão dela Esse é o Mosca Esse é o policial Como é que é? Mosca, eu tô com muito medo Onde é que vocês estão? Milly Ei, dá licença Uma pessoa não pode ter privacidade aqui, minha senhora Alô, Milly O que tá acontecendo, Mosca? Meu Deus, aquela louca deve ter feito ela de repente Segura firme, gente Segura, segura Segura firme, gente Nada está acontecendo Aí, Milly, sai Eu não vou te machucar, filha Filha? I am your father Você não é minha mãe Tu fugiu do hospital psiquiatra Mas eles me colocaram lá por engano Eles não sabem da verdade Tiraram você de mim logo depois que você nasceu Menina, a mãe dela tá desesperada Cara, acharam a mãe da Milly? Peraí A mãe dela tava internada no hospital psiquiátrico? Abre a porta Cara Ela tá armando Eu acho que ela não é mãe da Milly Porque não existe carinho na fala dela com a Milly Eu senti, eu senti aqui de São Paulo de 2023 Caramba, por favor Não chora, filhinha, não chora Não chora, filhinha? Não chora, filhinha Eu vou contar D3 E se você não sai Eu vou arrombar Tu vai arrombar, porra nenhuma Se tu fosse esperta, tu teria pulado por cima Ela vai lá em cima Vê a Milly da privada e dá a volta pra ir Passa por baixo, idiota Aliás, não passa não Que a gente tá do lado da Milly, né? You don't wanna help her? 2 3 Aí, ó Pronto Sai daqui Olha o Mosca Ele tá segurando a gola da... Menino, o Mosca vai dar ali na cara dessa mulher Vai agredir uma adulta Não vou me opor Ela tá mentindo Por que que ela quer roubar a Milly pra ela? Fala a verdade Meu Deus Gente, agora eu tô mal? Ela é filha dela ou não? Gente, eu tô muito confusa É mãe dela ou não é, porra? Não, não é Caramba, a mulher tá sendo levada Menina, que barraco A gente já pode ir embora Peraí, são esses dois caras que estavam perseguindo a louca outro dia Aff, que louca Porra aí, eu vou ficar... Eu vou ficar sem o mistério Por favor, gente Coloca nos comentários A mulher é mãe da Milly ou não é? Ela foi justiçada ou não foi? A Milly encontra a mãe dela no final? Ou não encontra? We have to know Ainda cabe mais um? Sem contexto de chiquetitas? Me fala nos comentários Não esquece de deixar um gostei nesse vídeo Que me ajuda muito A gente se vê no próximo Um beijo Tchau Mexe, mexe, mexe